Fala, seus monogramados! O frito entre Rússia e Ucrânia não pode ficar restrito ao maniqueísmo com que a mídia brasileira costuma abordar temas como esse, geralmente convocando 20 especialistas que dividem a mesma opinião para comentar em seus jornais e colunas. Por aqui, qualquer opinião crítica. A Ucrânia tem sido praticamente vetada e gera até mesmo pequenas guerras entre colegas de emissora, como quando Guga Chakra contextualizou o que ocorre no leste europeu em um programa ao vivo da Globo News e foi acusado por Sardenberg de ser defensor dos ataques russos, o que em nenhum momento aconteceu. Guga só fez o papel dele como jornalista, que é mostrar que embora tenhamos que recorrer a clichês no melhor estilo Leandro Karnal e reforçar que guerra não é legal e nem bonita, ela nunca ocorre do nada e nunca deixou de acontecer na nossa história. Então o mundo é realista e existem as forças dos estados, para quem segue a teoria realista. Então, por mais que o ideal seria que a Ucrânia pudesse ser a União Europeia, doatã, e ser uma democracia liberal, que não é, ela vai provocar a Rússia. E aí a gente vê o resultado, porque o mundo não é tão justo, pessoas más que têm muito poder. Olha, o Guga falou em oligarcas. Quer dizer que você acha que a Rússia está certa de invadir, que ela estava sendo ameaçada, e que os elenques que têm que abandonar o goleiro... Não, não falei isso nenhum, né? Não falei isso nenhum, né? Não, não falei isso nenhum. O culpado aqui, você está falando em invadir, você está errado. Vamos, um segundinho, gente. Desculpe aqui a... Em tese, Guga recordou dos acordos que foram descumpridos pela OTAN para não se expandir rumo ao leste europeu, e como Zelensky foi irresponsável ao provocar a Rússia, contando com o apoio militar dos Estados Unidos e a entrada na própria OTAN, o que não ocorreu e nunca vai ocorrer. Afinal, agora Zelensky pode entender que, no fim de tudo, a União Europeia e os Estados Unidos preferem ver a Ucrânia destruída do que correr o risco de serem atacados com armas nucleares pela Rússia, caso concedam uma ajudinha a ele, mesmo que de leve. Política de contenção de danos bem evidente. É nessas horas que é preciso notar o perigo de colocar um humorista irresponsável e inapto na presidência. A essa altura deve ter gente que, assim como o Sardenberg, pode ter começado a pensar que somos fãs do Vladimir Putin, o que é apenas meia-verdade. Eu gosto dele, sim, mas apenas no papel de James Bond. Na política, nem tanto, até porque ele costuma perseguir jornalistas. E é exatamente para o cinema que vamos recorrer ao tratar desse assunto complicadíssimo e dar dicas de filmes e documentários que ajudam a entender esses conflitos e com abordagens bem distintas. Lançado em 2018, as testemunhas de Putin têm exatamente o objetivo de desmascarar o autocrata russo e mostrar suas hipocrisias em imagens de bastidores. Dirigido por Vitaly Mansky, que também foi escalado para filmar a campanha presidencial de Putin no ano de 2000 e hoje está auto-exilado na Letônia. O filme é baseado em imagens de arquivos captadas pelo próprio Mansky. O objetivo aqui é mostrar como o fim da União Soviética resultou numa Rússia em que a política e os jogos de perpetuação no poder, com o auxílio de poderosos magnatas, é mais confusa que costuma ser em outros países. Dirigido por Oliver Stone, o documentário de 2017 surpreende por fazer um retrato de Putin muito diferente daquele que habitualmente encontramos na mídia ocidental. Dividido em quatro capítulos, entrevistas de Putin foi realizado durante dois anos e traz a versão dos fatos pela ótica do líder russo, que obviamente aponta como o aumento do poder do eixo sino-russo preocupa e incomoda os Estados Unidos e a União Europeia. Stone também adentra a intimidade de Putin que detalha questões familiares, o passado como agente da KGB, os complexos conflitos regionais e as relações dele com os últimos presidentes norte-americanos como Clinton, Bush, Obama e Trump. Não, não é assim. Vai ter gente chiando com a indicação desse título, mas explico, antes mesmo de ser ofendido verbalmente, no campo de comentários desse vídeo, o que vocês sempre fazem de forma muito criativa. Nenhum documentário é neutro na retratação dos fatos. Esse, especificamente, é dirigido por um norte-americano e comenta o golpe de Estado na Ucrânia pelo viés imperialista. E não tem problema nenhum. Se você tiver em mente que o presidente Viktor Yanukovych caiu por ter sido vítima, assim como Dilma Rousseff, daquela onda de primaveras coloridas que tinham como meta intervir na soberania de países emergentes, dá pra ver o documentário e tirar lições e interpretações sobre o papel dos Estados Unidos para desestabilizar o mundo na última década. Melhor assistir uma produção enviesada à direita, mais bem feita artisticamente como essa, do que os documentários toscos do Brasil para Lerdos. Direito pela Ucrânia, italiana Natalia Vorosbich, o filme Bad Roads retrata histórias envolvendo estradas da região de Dombás, onde estão as cidades de Donetsk e Luhansk, repúblicas separatistas pró-Rússia que estão em conflito desde 2014 e se auto-proclamaram independentes. O filme apela para o emocional e recorre para a tática de abordar o sofrimento que é a vida em uma região repleta de incertezas e pobreza que poderia tanto ser anexada pela Rússia a qualquer momento, como ser atacada pelo exército ucraniano, o que de fato ocorreu em 18 de fevereiro deste ano. Essa ofensiva, inclusive, desrespeita o Tratado de Minsk, assinado em 2014 e que tinha como objetivo atingir o cessar-fogo na região, o que não ocorreu. E por ter esse clima tenso, desde o fim de 2021, há movimentações de tropas russas e da OTAN por ali, o que também ajuda a explicar parcialmente as investidas russas contra a Ucrânia. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que era fácil tomar partido nesse conflito, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.